Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe. Desde já peço que você deixe o seu like, comente aqui, compartilhe o que você está achando. E também você pode vir aqui no LinkedIn e me seguir, tá bom? E também, claro, criar um perfil aqui na maior rede de emprego, trabalho e networking do mundo, né? Hoje o LinkedIn é um destaque muito grande. E claro, eu estou sempre aqui acompanhando as novidades. Bom, a gente está no exercício 7, né? Então, olha o que ele fala. Se A² é igual a A vezes A, então, essa matriz aqui ao quadrado vai ser... Ele quer que a gente, basicamente, faça a multiplicação de matrizes, né? Então, como é que vai funcionar? Linha multiplica a coluna, certo? Então, a gente tem aqui menos 2 vezes o menos 2, mais 1 vezes 3, né? Então, o que eu fiz? Peguei a primeira coluna e multipliquei pela primeira linha e multipliquei pela primeira coluna da outra matriz. Mesma coisa para cá, ó. Primeira coluna, segunda, primeira linha, segunda coluna, ok? Então, menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 2, tá bom? Assim que a gente faz a multiplicação. 3, segunda linha com a primeira e a segunda coluna, ok? Mesma coisa. 3 vezes 1 menos 2, mais 3 vezes 3, né? Aqui, no caso. Não, desculpa, tá errado aqui, ó. Tá vendo? Acabei distraindo. 2 vezes 3. Bom, aqui a gente tem 3 vezes 1. Opa, esse 1 ficou muito ruim. Mais 2 vezes o 2, ali, né? Bom, como é que esse resultado vai ser? A gente agora vai fazer basicamente essa operação aqui das posições da nossa matriz. Ou seja, menos 2 vezes menos 2 dá 4, mais 1 vezes 3 dá 7, ok? Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 1 vezes 2, que dá 2. Então, a gente tem aqui que é 0. 3 vezes menos 2 dá 6, mais 2 vezes 3, que também dá 6. Ou seja, menos 6 mais 6, a gente tem que... Essa posição é 0. 3 vezes 1, mais 4, 2 vezes 2. Então, a gente tem aqui um 7, ok? Então, a gente tem aqui no enunciado, menos 2, 3, 1, 2 ao quadrado, né? Essa matriz, ela é a mesma coisa que 7, 0, 7. Bom, tá aí o nosso exercício resolvido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixa o seu like, comenta, compartilha. E também, faça os outros exercícios aqui no canal. Você encontra aqui na nossa playlist, ok? Álgebra Linear para Ciência de Dados. E também não deixe de explorar outros conteúdos. Até a próxima.